Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Bom, na verdade, tudo isso partiu de uma investigação de uma organização criminosa aqui do nosso município. A gente já vinha há algum tempo monitorando essa organização, essa quadrilha, enfim. Pela prática de crimes especialmente de tráfico de drogas, mas outros crimes também. Então, já ao longo de praticamente um ano, a gente vinha coletando informações, arrecadando algumas provas. E montando, então, subsídios para a gente dar origem ao nosso inquérito policial. Foi por volta do início do mês de novembro deste ano, a gente teve um crime de tentativa de homicídio. Em que uma vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, enquanto trafegava com seu veículo em via pública aqui no município. Junto com a vítima, estava o enteado da mesma, de apenas 12 anos de idade. Momento, então, que a vítima foi abordada e vários disparos de arma de fogo foram desferidos contra a mesma. Ela chegou a ser atingida no braço, mas conseguiu, então, conduzir o veículo até o hospital. Nessa situação, a gente percebe que tinha uma criança junto no veículo. Então, assim, a gente considera um crime que foi bastante grave, em vista que a gente poderia ter ocasionado uma outra tragédia nos mesmos moldes de que já ocorreu há um tempo atrás aqui no município, que gerou uma grande comoção, que foi a morte de uma menina. Então, são situações que, por muito pouco, não se teria um crime de uma gravidade grandiosa. Então, dando início às investigações desse crime de homicídio, a gente, então, pôde constatar que esse crime foi cometido pela mesma organização que a gente já vinha, então, apurando. A vítima dessa tentativa, ela sobreviveu aos fatos, ela colaborou muito com as investigações. Em determinado momento, ela chegou a participar de algumas atividades ilícitas junto com a organização, mas ela quis, no caso, sair fora do grupo e, inclusive, este seria um dos motivos informados, um dos motivos que a investigação aponta como a razão para a prática do crime. Bom, então, em cima deste inquérito de tentativa de homicídio, a gente fez uma análise também dessa organização criminosa, fazendo uma investigação, assim, depurada com relação aos participantes, o que cada um dentro do grupo desenvolvia. E, então, dentro deste inquérito, a gente representou pelas prisões preventivas desses líderes da organização e também pelos 20 mandados de busca e apreensão que a gente efetivou lá naquele dia 28 de dezembro. Na verdade, esse inquérito de tentativa de homicídio, ele já foi remetido para o Poder Judiciário, mas, em razão dele, a gente teve originado diversas outras investigações aqui na delegacia que ainda estão em andamento. Dentre elas, um crime de roubo de defensivos agrícolas, que ocorreu no mês de julho deste ano, onde foram roubados da vítima produtor rural cerca de 200 mil reais em defensivos agrícolas. A gente estima que esse crime, assim como outros que possam ter sido cometidos pela organização, eles têm ocorrido justamente para angariar recursos para fins de desempenhar o tráfico de drogas. Porque, na verdade, a gente sabe que o dinheiro, quando é investido em droga, ele pode aumentar, chegar até cinco vezes mais do que o dinheiro que foi investido. Então, eles cometiam esses delitos de roubos e investiam na compra de entorpecentes para aumentar a lucratividade. E a gente percebe isso, e isso fica bem evidenciado na própria apreensão que a gente efetivou aqui no município na última semana, que foi uma das maiores apreensões que já foram feitas aqui na cidade e na região. O que nos chama a atenção justamente é o valor do que a gente aprendeu, a quantidade de drogas. Isso demonstra justamente que eles tinham um poder econômico considerável, que foi mais ou menos em torno de 100 mil reais em produtos entorpecentes, além de armas. Então, tudo isso tem um custo bem elevado. Isso demonstra que realmente eles estavam com um poderio econômico bastante grande e que, se não fossem detidos neste momento, certamente eles iam se alastrar na atividade criminosa e, quem sabe, praticar crimes ainda de maior gravidade. Então, hoje, a gente ainda está nessas investigações, a gente ainda tem muitas provas que estão sendo produzidas com relação a essa organização. A gente não descarta, ainda que outros crimes ainda surjam no desenvolver das investigações. Tem o crime de tráfico de drogas também, que agora, para nós, ele foi comprovado com essa apreensão. Então, a gente ainda está caminhando. A gente tem ouvido, essa semana mesmo, foi de produção de provas. Então, a gente ouviu muitas pessoas aqui na delegacia. Enfim, então, a gente ainda estima que ainda outras situações ainda possam vir a surgir aí nos próximos dias. A gente já ouviu o proprietário do local onde foram localizadas as substâncias. Ele já foi ouvido aqui na delegacia, ele negou, não se manifestou. Mas a gente já tem provas dentro do procedimento policial de quem eram as drogas que justamente pertenciam a essa organização que a gente já vinha investigando. Então, é uma série de provas que a gente tem que fazem ligações desses indivíduos em diversos crimes. A maioria deles participou de vários delitos. E a gente tem essas relações, essas ligações, enfim, por uma série de provas que já vêm sendo produzidas. Então, a gente segue nesse caminho e a gente ainda vai ouvir outras pessoas aí no andamento das investigações. Mas os fatos já são públicos e notórios. A apreensão que foi realizada, a quantidade de armamento, objetos para a traficância. Então, isso deixa muito inítido, muito claro o envolvimento de todas essas pessoas nesses fatos. A gravidade dos crimes que foram cometidos. A gente tem aí tráfico de drogas, porte legal de arma de uso restrito, organização criminosa. São todos delitos com penas altíssimas. Então, a gente tem um vasto conjunto probatório já realizado. A gente, então, estima que esses indivíduos que foram presos, talvez outros que ainda serão, permaneçam um bom tempo encarcerados e afastados da criminalidade aqui na cidade. A gente ainda trabalha arduamente aqui na delegacia na tentativa não somente de esclarecer a autoria dos crimes, mas também de talvez tentar restituir para as vítimas desse tipo de delito, como roubo, parte do prejuízo que foi sofrido. Então, a gente também está trabalhando nesse sentido. Quem sabe a gente consiga, até o final das investigações, devolver ou bloquear parte dos bens das pessoas que estiveram envolvidas para fins de ressarcimento dos valores para as vítimas dos crimes. A primeira parte da investigação, que talvez foi a mais importante, ela foi realizada pela equipe somente da delegacia, o que gerou realmente um trabalho muito desgastante aqui para a gente, justamente pela falta de efetivo. Hoje, o desdobramento das investigações, a gente já conta com um número maior de policiais para auxiliar nesse trabalho, o que realmente facilita muito, o que demonstra que o efetivo necessário faz uma diferença incrível. Se a gente tivesse sempre esse efetivo, com certeza, pode ter certeza que a gente não teria crime insolúvel aqui na cidade, porque vontade a gente tem, mas muitas vezes nos falta a condição material, humana, material de desenvolver o nosso trabalho. Eu digo o mesmo com relação à Brigada Militar, eu tenho recebido informações de moradores dos bairros da cidade, de que diariamente a Brigada Militar se encontra fazendo abordagens, batidas naquelas vilas de maior criminalidade, e isso, com certeza, é um diferencial. Se a gente pudesse contar com esse tipo de trabalho durante todo o ano, certamente que a criminalidade aqui no município seria praticamente inexistente. Então, infelizmente, é um período de verão que isso acontece, mas que já nos dá um alento bastante grande, uma oportunidade de, então, dar uma vazão maior nesses trabalhos que muitas vezes a gente fica o ano inteiro esperando para poder desenvolver quando venha o reforço da Operação Verão. Com certeza, hoje a gente tem recebido muitas informações de pessoas de bem da população que querem ver as coisas melhorarem, que querem ver a cidade um lugar mais tranquilo. Então, essas pessoas hoje passam diretamente para mim, para os colegas aqui da delegacia, informações que são preciosíssimas no desfecho das investigações. Às vezes, tem pessoas que dizem, ah, mas a polícia sabe, por que a polícia não bate lá ou aqui? Muitas vezes a gente não sabe, a gente só sabe aquilo que nos informam, né? Então, é muito importante que as pessoas colaborem com a polícia e com as investigações. A polícia tem um papel que é fundamental, mas cada um de nós também tem o seu dever de colaboração, o seu dever de sociedade, de não ficar amedrontado frente à criminalidade e colaborar com a polícia, seja com reconhecimento, seja com depoimento, né? Delatando aqueles autores de crimes. A gente não pode deixar que os autores de crimes fiquem à solta e a polícia, ela se compromete sempre de realizar o seu trabalho, né? Para que essas pessoas realmente fiquem encarceradas quando ofereçam risco e, por isso, as pessoas têm que colaborar e delatar quando forem vítimas ou testemunhas de alguma situação. Música 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 Música